Lembrança do Cárcere Distribuição Network Versão Brasileira Telecine Venha querida, venha Estou atrasada? Não, absolutamente não Tudo bem? Que saudade Quer que mande o carro pra você mais tarde? Quem sabe vai ganhar algum dinheiro hoje Por quê? Estamos precisando? Brincadeirinha Desverta-se, hein? Oi, conselheira Como é que vai a batalha jurídica? Ah, a mesma de sempre Até logo Então, como é que vai a batalha jurídica? Maravilhosa Linda como sempre Vai trabalhar depois? Ah, eu vou ficar por aí Por aí, por aí Ah, põe a comida na varanda pra mim, meu amor Eu sempre não ponho a comida pra você? Lógico, se ele vender o prédio Já sabemos que nossos alugueles vão às alturas Então, por que você não compra? Bem delícia Mil e cem libras Agora que a loja está se equilibrando Me deixa tomar um pouquinho de fôlego Seis? Seis? É, mas não é necessário que seja sozinha Talvez uma sociedade limitada Elsa Obrigada Quer dizer que vocês vão me deixar jogar? Não sou tão jovem Hum, cavaleiro Ahá, três Cavaleiro, olha aí Adivinha de quem é, hein? Adivinha Hanna, Marisha e Sophie Vocês jogam Tá bom Mais alguns jogos E essa caixa vai estar cheia É você agora Estão fora Quanto será que nós já pusemos fora Durante esses anos todos? Quais 800 dólares por ano Desde que estamos jogando Oito, querida Jogue Vamos, jogue Senhoras e senhores Oi, tente Oi, Elsa Pensando no que fazer Pagou o moço de manhã Temos uma sugestão Porque hoje traremos aqui Uma pessoa muito especial Num ambiente de muita limpeza Cumes e frutas frescas Num ambiente agradável Inteiramente tropical Eu apresento o proprietário Walter Grossman Olá, George Tudo bem? Olá, Walter Como vai? Tudo bem, graças Walter, diga-nos O que você recomendaria Para um tete-a-tete romântico Ideal Entre aquele casalzinho Desperdidamente apaixonado Diga-nos, Walter Podemos começar talvez Com uma salada de lagosta Acrescente as parques Ted, desculpe O que é que você Que você está assistindo? Que programa é esse? Eu não sei, Elsa Eu não estou prestando atenção Veja no jornal É o canal 3 Um fondue de chocolate Para dois Eu acho maravilhoso Eu recomendo A todos os telespectadores Muito obrigado, Walter O ar é fresco O ambiente casual E é romântico Já que é peculiar Do sul da Califórnia Recomendamos o seu companheiro Logo o que o Walter nos recomendou Muito obrigado E até a próxima É você Eu sei É um pacote só? Um lote de seis Um em docas Cinco Dragão São quatro Elsa, quer por favor Trazer um pouco de gelo Para mim? Boa ideia Eu também quero Elsa Houve alguma coisa? Eu acabei de ver Gebert Na televisão Um filme Sobre Birkenau Ah, de novo? Por que não deixam A gente em paz? Não Não foi um filme Então o que? Foi um programa Chamado Los Angeles Informe em Los Angeles E eles estavam mostrando O restaurante E lá estava ele Ele tem alguma coisa A ver com Com o restaurante Você viu Gebert em Los Angeles? É um filme Obrigado.